E Lira, por que as reuniões precisam ser bem planejadas? As reuniões precisam ser bem planejadas para nós ganharmos tempo. Às vezes a gente marca a reunião e decide assim, bom, a gente conversa lá. Nossa, isso é um equívoco. Reunião é um canal de comunicação. Assim, tem que se entender os diferentes canais que a gente mexe, os recursos que ela tem. Nós temos que fazer a mesma coisa com a reunião. E a reunião precisa de preparação. Ao mesmo tempo, a reunião vai ter uma hora, então pelo menos uma hora eu sozinho vou gastar para fazer uma bela agenda completa, com a data, com o horário, selecionar muito bem os participantes, até a organização do ambiente onde vai acontecer. Se eu fizer isso muito bem feitinho, a reunião vai ser produtiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí